E em breve, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Antes de contar o meu milagre, vou deixar um trecho da palavra do Senhor para vocês verem aguardar no seu coração e entender como é que Ele trabalha. Em Conta em Jeremias 33, versículo 3, que diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes isso na minha versão. Amém? Antes do início do propósito de jejum e oração, o pastor, por repente, não pedi nada durante esses três dias do propósito. E no final do culto, na terça-feira, assim que eu cheguei em casa, eu sentei no sofá e chamei o Espírito Santo para conversar comigo. E eu falei para ele assim, Espírito Santo, eu tenho algo para pagar na segunda-feira, que é na próxima semana, amanhã. E eu não tenho como. Mas eu acredito que o Senhor vai preparar algo para mim. Aí passou. Na quarta-feira, eu fui trabalhar para fazer uma entrega e, durante o percurso, um carro me abordou no meio da rua. E a moça falou assim, eu posso falar com você em um instante? Aí eu falei para ela, sim. Eu pensei que ela estava procurando algum caminho, alguma direção. Aí ela falou assim, Deus mandou eu entregar algo para você. Ele me disse que você conversou com ele e me posicionou para te entregar. Eu falei, caramba, isso no meio da rua. Aí ela falou, você acredita em Deus? Eu falei, com certeza. E aí ela falou assim, você tem PIX? Eu falei, tenho. E passei o PIX? Aí eu passei o PIX para ela, daí quando eu cheguei em casa, eu vi a bênção e eu consegui concluir o que eu precisava para amanhã. Deus me deu na quarta-feira, antes do início do propósito. E é isso que eu tenho que passar para vocês. Tudo que é passado aqui nesse altar, gente, todo o propósito de oração, de jejum, acredite, é de verdade. Não é da boca, é de Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Minhas palavras são para Jesus. Obrigada.